As suspeitas envolvem irregularidades em obras executadas na cidade maranhense de Vitorino Freire, governada por Luana Rezende, irmã do ministro, e bancadas por emendas parlamentares indicadas pelo ministro quando era deputado federal. A PF se baseia em relatório da Controladoria Geral da União sobre uma das obras ter beneficiado propriedades da família do ministro. O relatório final do caso foi enviado para o ministro Flávio Dino, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. A investigação teve início para apurar suspeitas de desvios em obras executadas pela empresa ConstruService, cujo sócio oculto, aponta PF, é o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP. Juscelino passou a ser investigado após a PF encontrar mensagens entre ele e Eduardo DP no celular do empresário sobre a execução de obras e a destinação das emendas. Juscelino Filho criticou a atuação da Polícia Federal e disse que o indiciamento é uma ação política e previsível.